Bom dia a todos os senhores deputados, todos que nos acompanham. Estamos iniciando a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Primeiramente, cumprimentar todos os deputados. Temos a presença do deputado José Milton Schaeffer, deputado Mocelin, deputado Cobalchini, deputado Maurício Scudillac, deputado Fabiano Dalluz, deputado João Amin. E temos a ausência, até esse momento, da deputada Paulinha e do deputado Maurício Sopelsa, que, segundo informações, está em deslocamento. Mas nós vamos iniciar a nossa reunião de trabalho. Primeiro, passar, antes de nós entrarmos nas matérias já pautadas para o debate de hoje, só dar uma explicação para todos os membros. Nós temos, nesse início de legislatura, 299 proposições na CCJ, que recebemos com esse número, é bastante coisa, das quais 149 nós distribuímos ou redistribuímos. E todos os deputados receberam uma lista de quem recebeu o quê. Então, todos têm aí a cópia dos projetos que estão em poder de quem. É um volume bastante grande. Teve alguns projetos que estavam com deputados que já faziam parte da CCJ, permanecem, e outros que estavam na casa com outros deputados que não fazem mais parte, nós redistribuímos. Nós mantivemos os mesmos critérios, então, para deixar claro que todas as matérias para serem incluídas na pauta, os gabinetes devem enviar até a segunda-feira, às 12 horas, e às 15 horas nós soltamos a pauta da reunião, para que todos tenham conhecimento e possam estudar devidamente. Eu, antes de iniciar os projetos pautados, pergunto se os colegas deputados, alguém quer usar a palavra, tem alguma coisa para falar, não? Podemos começar os trabalhos, então. Começamos, então, com o deputado João Amin. Bom dia, senhores deputados, o público que nos assiste, que nos acompanha. Presidente, eu tenho apenas um projeto de lei na pauta, que é o 373.5 de 2020, de autoridade da deputada Paulinha, que dispõe sobre as condições de funcionamento do setor turístico em tempos de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia no Estado de Santa Catarina. Eu entendo que é necessária a obtenção de subsídios técnicos acerca desta matéria. Portanto, eu solicito diligência à Secretaria do Estado da Saúde, à Agência de Desenvolvimento do Turismo, à Santur, para que, prestando as informações, a gente consiga relatar o projeto. Então, o meu parecer é por diligência. Senhores deputados, parecer do deputado João Amin, ao PL 373.5 de 2020, de autoria da deputada Paulinha, o voto é pelo diligenciamento. Só isso, deputado. Só isso, presidente. Em discussão e votação, não é, presidente? Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, pelo menos como estão, aprovado. Deputado Fabiano da Luz, V. Exª tem projetos para relatar. Tenho sim, senhor. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados, a quem nos acompanha. Eu tenho comigo parecer ao projeto de lei 347.3 de 2020, que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência expedido pelas delegacias de Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Marlene Fengler. O projeto, basicamente, apenas visa que, no boletim, a polícia conce quando a vítima de uma violência é um deficiente, para constar no relatório do final do ano, especificado, quantos deficientes foram agredidos. Por isso, o parecer é pela aprovação, senhor presidente. Parecer ao PL 347.3 de 2020, de autoria da deputada Marlene Fengler. O voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que estiverem de acordo, o permisso como estão, aprovado. E também eu tenho um requerimento de diligência ao projeto de lei 362.2 de 2020, que dispõe sobre a proibição da vacinação compulsória contra a Covid-19, com vacinação, com vacina desprovida de comprovação científica reconhecida pelo Ministério da Saúde, Vigilância e Anvisa, no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Gessé Lopes. A matéria é polêmica, porque, basicamente, o deputado quer proibir a vacina chinesa em Santa Catarina. Por esse motivo, a nossa diligência é para a Procuradoria-Geral do Estado, para a Secretaria de Estado da Saúde e para a sua manifestação. Aparecer ao PL 362.2 de 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes. O voto é pelo diligenciamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que estiverem de acordo, o permissão como estão, aprovado. Mais algum projeto, deputado? Só isso, presidente. Obrigado. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, quero cumprimentá-lo, ao tempo também que quero cumprimentar a todos os senhores deputados e senhoras deputadas desta comissão. E quero aqui relatar o meu, o projeto, o voto ao projeto de lei número 002.9 de 2021, que altera o artigo 1º da Lei Complementar, número 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores que especificam e dão outras providências. O autor é o governo do Estado. E este projeto, trata-se de um projeto de alta importância, porque vai mexer com a vida de todos os trabalhadores da iniciativa privada de Santa Catarina. Trata-se de encaminhamento anual pelo Executivo, onde ficam aqui estabelecidos os pisos salariais do Estado atualmente discriminado em quatro categorias, que foram reajustados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, na casa dos 5,45%. Da seguinte forma, o piso que era da categoria 1 de 1.215 passa para ser 1.281, da categoria 2 de 1.260 para 1.329, da categoria 3 de 1.321 para 1.404 e da última de 1.391 para 1.467. Esse projeto foi criado lá em 2009, que chama-se o Piso Salarial Catarinense, e se diferencia dos demais praticados pelo Brasil pela negociação direta entre as entidades representativas dos empregadores e também dos trabalhadores. E nestes 11 anos, nunca houve uma quebra, seja por parte do Poder Executivo ou do Legislativo ou do compromisso firmado entre as entidades que cada ano fortalecem a negociação. Sempre transcorrem em altíssimo nível e prezam pelo respeito às instituições e aos representados. Desde a sua origem, esse instrumento, os valores estabelecidos em negociação entre as duas partes, são transformados em projeto de lei pelo Governo do Estado e submetido à Assembleia Legislativa, tendo sido aprovado por unanimidade em todas as suas edições. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, tem sediado as negociações que também agrega todas as categorias setoriais, indústria, comércio, transporte, agricultura, serviços e entidades hospitalares. Os trabalhadores são representados pelas centrais sindicais e Federação de Trabalhadores, que harmonicamente se reúne para debater o piso regional. Além de Santa Catarina, outros quatro estados também adotam o piso regional. São eles, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Este projeto, a qual relato, ele significa também um amadurecimento na capacidade de articulação entre os trabalhadores e a classe empresarial, trazendo, presidente Milton, também um bom exemplo daquilo que o diálogo da iniciativa privada faz. A área pública, pelo Poder Executivo, pelo Governo do Estado, adota aquilo que é decidido lá e cabe a essa Casa referendar, respaldar e aperfeiçoar esse projeto. Portanto, ao entendermos de que já houve todo um debate entre as categorias envolvidas e de que não há, nesse aspecto, quanto aos demais aspectos, afetos a esse colegiado, ou seja, da legalidade, da juridicidade, também da regimentalidade e da técnica legislativa, entendo que não há nenhuma óbice à tramitação do presente projeto. Face a isso, no âmbito desta comissão, fundamentado na entelação combinada nos regimentos no artigo 72.144, o meu voto aqui é pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei complementar 02.9 de 2021, tal como determinado no despacho inicial a esta mesa diretora. Portanto, o nosso voto é pela admissibilidade. O parecer é o PLC 002.9 de 2021, da autoria do governo do Estado. O parecer é pela admissibilidade. Em discussão. Presidente, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado João Amin. Deputado Coronel Mousselin, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, amados colegas e ao povo que nos assiste. Então, eu tenho o parecer aqui ao projeto de lei 19.1 de 2021, que dispõe sobre a prestação do serviço voluntário nas atividades de atendimento para o hospitalar, combate a incêndio e busca a salvamento em apoio ao Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e estabelece providência. Ele altera a emenda do artigo 1º da Lei 17.202 de 2017. Essa lei eu conheço bem porque o Pellet surgiu, o pré-projeto saiu do meu computador quando eu estava no comando-geral do Corpo de Bombeiros e levamos dois anos e meio para aprovar na Assembleia e hoje está em vigor. porém, tem que fazer pequenos ajustes. Ali se trata e trata-se então do projeto de lei original do Poder Executivo que visa adequar a redação da Lei 17.202 de 2017 sem, entretanto, modificar o objeto dos comandos legais. Mais especificamente, o projeto modifica na emenda e no texto da lei a expressão a atividade de salvamento para explorar combate o incêndio e busque salvamento para que conste. No lugar disso vai ficar atividades operacionais e emergenciais e de programas e projetos sociais. O governo justifica a alteração indicando que a redação atual da Lei 17.202 não encampa todas as atividades prestadas pelos voluntários e a nova redação proporciona mais segurança à prestação do serviço voluntário na interação com o CBMSC. Na verdade, eles fazem outras atividades que não estão contempladas na lei e então é para dar mais segurança jurídica. Portanto, a modificação é simples e foi corretamente efetuada pelo titular do Poder Executivo mediante a provocação e parecer anexada aos órgãos interessados e não existindo óbvice à sua tramitação. O voto, então, em sendo simples a modificação legal proposta, o presente relatório e o voto não demandam aprofundada na atividade. Os elementos jurídicos necessários estão preenchidos e a proposta vem tabulada em espécie legislativa apropriada, não havendo reparos ao projeto. Voto, portanto, pela aprovação do projeto de lei 19.1 de 2021 e que siga a tramitação. Era isso, presidente. Senhores deputados, parecer ao PL 19.1 de 2021, da autoria do governo do Estado, o voto é pela admissibilidade. É em discussão. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado João Amin. Com a palavra, deputado Waldir Kobalkini. Sr. Presidente, deputado Milton Alves, senhores deputados, eu quero, antes de iniciar o relatório e voto, justificar a ausência do deputado Moacir Sopelsa, por razões de saúde de familiares, o que o impediu de participar desta reunião, inclusive, me pediu que eu apresentasse o voto, o projeto pautado para o deputado Sopelsa e eu já peço permissão, então, deputado presidente, para fazê-lo em seguida. Mas eu, a primeira matéria, a medida provisória 232-2020, autoria do governador de Estado, que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela vestiagem em 2020. A presente medida provisória dispõe sobre, como já lido na emenda, sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem 2020 no Estado, conforme o seu artigo primeiro, os recursos serão transferidos enquanto vigorarem os decretos municipais que decretaram o Estado de emergência ou calamidade pública nos municípios, homologados por decreto do governador de Estado. no parágrafo primeiro do artigo segundo, define que a transferência dos recursos se dará diretamente em conta bancária específica aberta pelo município para esta finalidade. E este deverá comprovar a sua regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS dispensada a celebração de convênio. No seu artigo segundo, no parágrafo segundo do artigo segundo, obriga a utilização dos recursos única e exclusivamente nas ações de combate aos efeitos da estiagem, vedada a sua utilização para pagamento de despesas com pessoal em cargos sociais relativos a ativos inativos ou pensionistas em encargos referentes ao serviço da dívida. No parágrafo terceiro do artigo segundo, define o repasse de R$ 50 mil para o município que decretou estado de emergência ou calamidade pública e cujo decreto municipal tenha sido homologado por decreto do governador de Estado. O artigo terceiro da presente medida provisória impõe que a utilização dos recursos fica sujeita às normas previstas na Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1991, Lei das Licitações e Contratos. Na Lei Federal 10.520 de 17 de junho de 2002, lei que institui a modalidade denominada pregão para aquisição de bens e serviços. Seu artigo 4º da presente medida provisória estão elencados os procedimentos para a dívida devida prestação dos recursos aportados em favor dos municípios catarinenses, enquanto que o artigo 5º define que as despesas decorrentes da execução desta medida provisória correrão à conta da dotação orçamentária do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. Segue o relatório, eu vou concluir com base no exposto, voto pela admissibilidade da medida provisória, número 232 e 2020 para que seja incluída na ordem do dia da sessão plenária subsequente para discussão e votação em turno único nos termos do artigo 314 do Regimento Interno e nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado, cabendo à comissão de mérito específica emissão parecer e elaboração de projeto de conversão em lei nos termos do artigo 316 do Regimento Interno. É o meu voto, senhor presidente. Senhores deputados, para ser a medida provisória 232 de 2020 de autoria do Governo do Estado, o voto é pela admissibilidade em discussão. Presidente. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, é uma nova modalidade nessa medida provisória do Governo do Estado no sentido de também estender o braço do Estado mesmo com recursos pequenos, mas dado ao grande número de municípios acaba dando uma soma maior, mas abre um caminho principalmente na área da defesa civil, o senhor que já foi secretário desta pasta, porque o projeto trata-se da transferência de recursos aos municípios de maneira desburocratizada, enquanto vigorar os decretos municipais em estado de calamidade ou de emergência. Claro que esse projeto aqui é específico para os efeitos da estiagem de 2020 e os recursos são obrigatoriamente utilizados na prestação de contas em ações de combate aos efeitos da estiagem. Nós todos acompanhamos durante o último ano isso, é um projeto que tem muito mérito, mas acima de tudo ele é um projeto que ele quebra um paradigma em termos de liberação de recursos, será fundo a fundo e vai dar uma agilidade maior. Por isso a necessidade da medida provisória e a urgência, principalmente de algumas cidades ou às vezes até pessoas que serão beneficiadas com esses recursos. Então, é um projeto meritório. Quero aqui também declarar o meu voto pela aprovação e pedir também o voto dos demais deputados. Obrigado, deputado José Milton. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Continua com a palavra o deputado Kobolkini. Projeto de lei 007.8-2021 de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dispõe sobre a cessão do uso do imóvel que especifica e adota outras providências. A proposta do Poder Judiciário por intermédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina autoriza aquela corte a realizar a cessão de uso a título gratuito de imóvel no Estado de Santa Catarina matriculado sobre o número 14.471 do livro 2 do ofício do registro de imóveis de São Bento do Sul para o município de Campo Alegre. Diante da ausência de interesse na renovação do convênio anteriormente celebrado para manutenção da Casa da Cidadania no município de Campo Alegre, a municipalidade foi consultada e se manifestou subsidiariamente interesse em receber a cessão do uso do imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento assistencial do PROCON e do cartório eleitoral. A cessão de uso não onerosa do imóvel ora em análise depende de autorização legislativa, conforme dispõe o artigo 12 para o primeiro, combinado com o artigo 39, inciso 9, ambos da Constituição Estadual. O referido projeto não fere nenhum princípio constitucional, legal, jurídico ou regimental, devendo ser analisado pelas comissões de mérito para eventuais aprimoramentos. Nesse sentido, voto pela aprovação da presente proposição. Aparecer ao PL 007.8 2021, de autoridade do Tribunal de Justiça, dispõe sobre a cessão de uso de imóvel. O voto é pela aprovação em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que estiverem de acordo, o permesso como estão, aprovado. Continua com a palavra o deputado Valdir Copalquini. Vossa Excelência tem o parecer ao projeto do deputado Moacir Sopel, Sama. Pois não, presidente. Parecer ao projeto de resolução número 003.4 2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui o espaço-sala dos prefeitos e vereadores na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Segundo o voto do deputado Moacir Sopel, que eu vou fazer de forma resumida, porque ele é auto-explicativo, ele sugere a diligência à própria mesa, já que, segundo ele, já há um dispositivo na Assembleia que institui a sala dos prefeitos e dos vereadores. Então, o seu voto é pela diligência à mesa. Obrigado, deputado Copalquini. Parecer ao projeto de resolução 3.4 2021, da autoria da deputada Paulinha. O voto do deputado Sopel é pelo diligenciamento à mesa diretora. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputada Paulinha, bom dia, conseguiu entrar? Bom dia, bom dia. Eu estou com um sinal bastante instável. Estou com um pouquinho de... Fiquei mais isolada hoje, porque estou com uma gripe forte, já estou com medo de ter pego esse convívio de novo, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu queria apenas agradecer o voto do deputado Copalquini e, naturalmente, dizer que estou em acordo com o diligenciamento à mesa, porque se trata de uma proposição que cabe à mesa deliberar se pode ou não atender e nas condições que pode, mas, de fato, o nosso objetivo é que a gente ofereça algum conforto para os nossos prefeitos e vereadores que vêm visitar a nossa casa ao nosso parlamento. Era apenas essa mensagem que eu queria deixar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Em votação? Se estiveram de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Consulto-se o deputado Maurício Cudillac que conseguiu entrar. Não conseguiu, está em deslocamento. Então, os projetos estão retirados de pauta, é isso? Senhores deputados, A senhora deputada tem alguns projetos para relatar. Primeiro, medida provisória 234-2021 de autoria do governo do Estado, nos termos regimentais, que institui os mecanismos de recuperação dos empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais, catástrofes climáticas e situações correlatas localizadas no município catarinense em estado de calamidade pública, visando minimizar os efeitos econômicos e sociais negativos deles decorrentes e preservar os níveis de emprego e renda nas regiões afetadas. Esse projeto Recomeça foi utilizado por ocasião do evento ocorrido em janeiro nos municípios de Presidente Getúlio, Ibirama e Rio do Sul e esta lei amplifica isso. Caso nós tivermos outros eventos tão graves como tivemos nesses três municípios, essa lei permite, então, que o Estado possa agir da mesma forma. no caso específico em decorrência dessa medida provisória que, se aprovada, transformamos em lei, para vossas excelências terem uma ideia, no município de Ibirama foram 31 projetos aprovados e R$ 4,067,989,00 alocados a juros zero, que esse é o teor da lei, em Presidente Getúlio, que foi a cidade mais afetada com todo o comércio, 100% dele atingido, foram 116 empresas beneficiadas, num total de R$ 14,770,00 R$ 402,28,00 já liberados até esse momento. E em Rio do Sul, 11 projetos no valor de R$ 1,641,173,00 e ainda tem projetos pendentes em análise. Então, em função da importância dessa medida provisória, o nosso voto é pela admissibilidade da medida provisória em foco adotada nos termos do disposto do artigo 51 da Constituição do Estado quanto aos aspectos condicionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. No que tange aos aspectos condicionais inscritos no parágrafo segundo do artigo 51, concomitante com o parágrafo primeiro do artigo 53, ambos da Constituição Estudal, entendo não haver qualquer óbvio no que condiz a utilização do instrumento da medida provisória do contexto da matéria em análise. Portanto, satisfaz plenamente os pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a adoção da medida provisória em referência e o nosso voto é pela admissibilidade. Em discussão, deputado José Milton. Presidente, apenas cumprimentá-lo pelo voto, pela maneira concisa e efetiva e Vossa Excelência que convive numa região que tem sido atingida com grande frequência por catástrofe, tem visto muitos estabelecimentos comerciais e industriais serem atingidos e até então nós não contávamos com o governo do Estado não contava com o instrumento de poder ajudar ou auxiliar ou tornar menos penoso o trabalho de reconstrução e de apoio. Muitas vezes um crédito de 100, de 200 mil reais salva muitos empregos num pequeno negócio e nós observamos isso lá em Presidente Getúlio. Muitos negócios eram pequenos, alguns foram, arrancou até o pavilhão junto então eu acho que o governo tem se pautado neste momento através desse programa num projeto descentralizado é um aceno também da área pública de devolver para a iniciativa privada principalmente recursos impostos que essa própria iniciativa privada gera na sua cadeia produtiva. então é um projeto que traz muitos méritos tem aí o braço do Badesc que tem sido um grande parceiro de políticas públicas nesta área e o governo de maneira descentralizada custeando todo o programa de juros cria agora um instrumento para ajudar a iniciativa privada quando esta é atingida por catástrofes em Santa Catarina. É um projeto que tem mérito eu quero aqui declarar o meu voto e também pedir para que tenhamos uma rápida tramitação desse projeto aqui na casa para que esse instrumento possa estar sendo disponibilizado e talvez ampliado rapidamente em todas as regiões do Estado. Portanto, quero lhe cumprimentar e já declarar o meu voto pela aprovação. Continua em discussão. Senhor presidente. Deputado Cobalchini. Eu quero reconhecer a importância desse projeto a providência realmente importante por parte do governo do Estado e empresas que têm a sua atividade interrompida às vezes totalmente muitas vezes parcialmente por eventos naturais o senhor que foi secretário de Defesa Civil conhece bem esta situação eu acompanhei empresas que foram totalmente destruídas ainda que não em estado de calamidade pública deputado José Milton por exemplo por incêndio e o Estado não tem um instrumento para atender esse tipo de eventos de evento e agora com esse projeto de lei eu apenas tenho dúvida de se contempla ainda que o município não seja decretado estado de emergência ou calamidade pública porque um evento por exemplo de fogo o município não está em situação de emergência ou calamidade mas a empresa tem a sua atividade parcial ou totalmente interrompida então me parece que seria prudente que nós acrescentássemos nesse projeto esta possibilidade de fogo de água enfim eventos naturais que impliquem na interrupção ainda que parcial mas na interrupção da operação da atividade empresarial eu quero trazer essa sugestão deputado Zé Mito como líder do governo para que avalie mas esta esta possibilidade eu por inúmeras vezes estive na secretaria da fazenda em outras secretarias propondo que o estado encaminhasse um projeto de lei nesse sentido então eu me sinto muito contemplado com esse projeto de lei e quero aqui mais uma vez cumprimentar a iniciativa do poder executivo só esclarecendo deputado Cobalchini artigo primeiro fica instituído o programa Recomeça Santa Catarina com o objetivo de estimular a rápida reconstrução e recuperação dos empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais catástrofes climáticas e situações correlatas localizadas em municípios catarinenses em estado de calamidade pública visando minimizar os efeitos econômicos e sociais negativos aqui falam situações correlatas mas vinculadas às situações de emergência e calamidade pública então essa um caso individual aqui ele não a lei não não se aplica eu acho que o deputado cobalcini coloca é bastante pertinente eu acredito que é algo para a gente ir construindo deputado tendo em vista que o governo também precisa ter um respaldo legal principalmente do decreto de calamidade até para homologar para evitar que a todo momento tenha questões essa questão de incêndios que também é uma catástrofe e muito agressiva acredito que talvez a gente possa deixar dar prosseguimento a essa matéria e se construir no caminho depois nas outras comissões para verificar isso até para que a gente possa colocar mas as suas colocações se não aqui no projeto no programa recomeça mas talvez em um outro instrumento para termos também isso apesar de que existe toda uma questão de seguro e outras questões mas muitas vezes quem não faz seguro são realmente pessoas economicamente empresas pequenas que estão surgindo e que merecem a atenção acho que as suas colocações são meritórias mas talvez para que dada a urgência desse projeto a gente possa colocá-lo e depois acrescentar na tramitação dele alguma outra questão e eu me comprometo em conversar na Casa Civil a respeito da sua sugestão eu quero quero só trazer mais um um esclarecimento e ao mesmo tempo um agradecimento pela pela acolhida do governo esse caso esse projeto deputado Cobolquini deputado José Milton é fruto de uma audiência que nós fizemos pós catástrofe com o governador com o secretário Heron com o presidente do Badesc e os prefeitos de Rio do Sul de presidente Getúlio de Ibirama eu e o deputado Gerri e foi uma sugestão que nós demos ao governador porque tivemos essa experiência lá em 2011 deputado Cobolquini quando a cidade de Mirim Doce teve aquela catástrofe fomos eu e o governador na época o Raimundo Colombo dentro de um mercado que tinha se acabado totalmente e o empresário chorando falou eu só quero condições de recomeçar eu sou trabalhador e reconstruo mas o que você precisa? um dinheiro facilitado para eu recomeçar e daí surgiu o juros zero naquela época e nós trouxemos essa sugestão ao governador ele determinou ao secretário da Casa Civil que analisasse as questões legais para que desse legalidade a isso e assim foi feito de forma muito rápida essa medida provisória em uma semana se construiu então fica aqui o nosso registro também de agradecimento a essa sensibilidade ao governo do estado não havendo mais quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria senhores deputados tenho também aqui aparecer a mensagem de veto 5 8.2 2020 a veto parcial ao PL 364 de autoria do governo do estado que trata das alterações tributárias todas que nós fizemos no ano passado e o relatório os tratos e mensagens de veto é uma questão de ordem antes da discussão da matéria se o senhor me permite da apresentação da matéria antes da discussão da matéria eu preciso uma questão de ordem pois não a matéria que a gente vai discutir agora ela não passou pela CCJ porque é uma questão financeira então ela teve a tramitação na comissão do orçamento e agora volta para nós discutirmos já que há um veto o que a gente vai discutir aqui é o veto ao artigo 42 vossa excelência foi foi ao autor da da emenda e não me cabe aqui julgar mas não me parece correto e há tempo ainda de a gente corrigir esse erro que vossa excelência relate o projeto já que vossa excelência é o autor da emenda então eu faço essa solicitação ao senhor para que redistribua a matéria e outro deputado possa relatar já que coincidentemente agora o senhor relata e é o autor da emenda para que a gente não há para não haver essa essa questão não é a mesma coisa mas é é a mesma coisa de eu ter um projeto meu e eu ser o relator da matéria eu faço essa solicitação de redistribuição da matéria só esclarecendo que o projeto não é meu deputado João o projeto é do governo do estado o projeto o regimento não sim a emenda a emenda foi minha o que a gente vai discutir aqui é um veto ao artigo 42 exato e o artigo 42 é foi vossa excelência que que introduziu uma proposição que incluiu por emenda parlamentar então não me não me cabe aqui julgar o que é correto ou não cabe aqui discutir e nós para nós refletirmos a redistribuição da matéria para ter uma isenção necessária 100% na discussão eu faço essa solicitação na verdade deputado João não tem nenhum problema como pretendo ser muito transparente essa distribuição dessas mensagens de veto foi distribuída um pouco para cada um e o nosso assessor procurou dentro das matérias correlatas passar para os seus quem tinha afinidade com a matéria e por isso passou para mim não foi eu que escolhi isso não estou fazendo nenhuma afirmação nem acusação só estou fazendo um só estou chamando a atenção aqui para que isso ocorra novamente isso a gente tenha tempo de corrigir ainda eu não sei se existe e eu vou consultar deputado João Amin se existe alguma vedação regimental para que eu pudesse não eu não acredito que há mas em nome em nome do bom trabalho nós vamos fazer distribuição da matéria agradeço continuando temos o parecer ao projeto de lei 513 de 2019 de autoria do deputado Laércio Schuster que altera o anexo primeiro da lei 17.565 de 2018 que consolida as leis que dispõe sobre o patrimônio de cultura do estado de Santa Catarina para declarar integrante do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina no circuito vale europeu de cicloturismo a justificativa destaca o histórico e evolução do circuito que é considerado primeiro roteiro nacional projetado especialmente para ser feito de bicicleta com atrativos e toda uma economia voltada ao cicloturismo a matéria foi aprovada nesta comissão sobre os seus aspectos constitucionais destacando a competência concorrente entretanto na análise da comissão de mérito comissão de cultura de educação e cultura e desporto a relatoria suscitou dúvidas quanto à natureza do objeto da proposição e nos termos do artigo 213 requereu ao primeiro secretário manifestação desta comissão de justiça sobre a interpretação desta e demais matérias que dedicam-se à declaração de patrimônio cultural do estado em atenção ao questionamento da requerente e com amparo nos artigos 72 144 213 todos do regimento interno deste parlamento decorro sobre os aspectos suscitados o chefe do poder executivo através do decreto 2504 de 29 de setembro de 2004 institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constitui o patrimônio cultural de Santa Catarina assim constata-se que se encontram disciplinados de forma técnica os procedimentos e requisitos para que os bens de natureza imaterial ou intangível possam ser reconhecidos como patrimônio cultural de Santa Catarina ademais é importante destacar a vigência do enunciado 003 de 2018 da lavra desta própria comissão de construção de justiça que estabelece projeto de lei de iniciativa parlamentar que vise declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrantes do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina é inconstitucional devendo ser transformado em indicação portanto a norma projetada a meu juízo desconsidera o aludido anunciado 03 de 2018 ainda vale destacar o apelo do Conselho Estadual de Cultura no início de 2018 a Alesc que decorreu sobre a importância do zelo dedicado às respectivas classificações no intento de concentrar esforços para manter alguma efetividade nas medidas de preservação da história e patrimônio cultural catarinense considerando os aspectos suscitados concomitante com a lacuna temporal decorrida até então para análise da situação os precedentes e a vigência do anunciado 003 de 2018 voto pela rejeição do projeto e pela sua transformação em indicação à fundação de cultura nos termos do anunciado número 3 de 2018 antes de concluir esse parecer que se atém aos aspectos constitucionais conversei com o deputado Laércio Schuster que é o proponente do projeto de lei e ele concordou com a indicação e vai propor um novo projeto dentro dos termos que não infligem o anunciado 003 dessa casa que não podemos votar contra ele não sei que nós o derrubamos para que esse projeto então possa vir de outra forma esse era o relatório senhores deputados em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria e por último temos o parecer ao projeto de lei 108.1 de 2020 de autoria do deputado delegado Ulisses Gabriel altera a lei 16.383 de 2014 para fins de assegurar a custódia especial nos casos de recuperação veicular oriundo de roubo furto ou apropriação indébita o projeto objetiva fazer jus ao cumprimento do papel mais básico do ente público qual seja a custódia por período temporário de veículo recuperado sem ônus para o cidadão isso da justificativa é que cada carro que vai lá para os para os parques por algum problema o Estado cobra as diárias lá dos veículos mas aconteceu um caso que deu repercussão inclusive bastante na imprensa o cidadão teve o seu carro furtado porque ele não tem culpa não devia nada ao Estado o Estado recuperou esse carro mandou para um pátio lá e o pátio simplesmente disse daqui não sai daqui ninguém me tira só se pagar 500 reais por dia então isso é esse projeto de lei de forma bastante sucinta explicando aqui ele visa corrigir essa distorção para que o Estado não possa cobrar de um cidadão que não deve nada ao Estado e teve o seu carro apreendido ou recuperado e mandado para um desses estabelecimentos portanto o nosso voto é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global as folhas 48 tem uma substitutiva global do sargento Lima na comissão de finanças que é sobre o ônus da pecúnia para o ente público para a pessoa ele transfera é que vem o ônus o ônus da pecúnia para a pessoa é uma emenda do deputado sargento Lima na comissão de finanças que foi acatada então nesse projeto agora é por o ente público e não para a pessoa em discussão a matéria pois não deputado Zé Milton eu não li com todos os parágrafos aqui tentei ser sucinto mas se precisar eu posso ler todo o projeto com seus itens eu apenas dizer que o o projeto do nosso colega deputado Ulisses Gabriel que é delegado ele tem um conteúdo e um objetivo muito claro e muito muito justo com relação àquilo que ele se propõe mas tendo em vista de que esse projeto já passou pela finança está retornando para cá eu gostaria de de pedir vista ao projeto até para poder entender as modificações que estão sendo feitas e também ouvir a secretaria da fazenda que no início se posicionou contrária a esse projeto para que a gente possa nos próximos dias devolvê-lo a esta comissão então meu pedido é de vista vistas em gabinete ao deputado José Milton Schaefer consulto vossas excelências se tem algum assunto ainda a tratar a palavra está livre aos colegas nada mais havendo a tratar convoco outra reunião para a próxima terça-feira no horário regimental muito obrigado um bom dia tchau